oi pessoal no vídeo de hoje eu trago uma ideia feito com tampas de garrafa pet então vamos para o vídeo com a ajuda de um estilete eu vou fazer vários cortes em toda a volta da tampa em seguida é só abrir cada parte que foi cortada vou utilizar também uma tampa de garrafa de detergente vou colar essa tampa sobre a tampa da garrafa pet a cola que eu utilizei foi cola de silicone mas você pode utilizar cola quente também fez esse procedimento em cinco tampinhas e utilizei cinco tampas de garrafa de detergente também vou utilizar palitos de picolé aqui eu vou formar um quadrado colando dois na vertical e dois na horizontal a cola que eu utilizei também foi de silicone em seguida vou pintar aqui eu vou utilizar tinta acrílica mas se você quiser pode encapar com EVA com tecido fica ao seu critério e peço a você que está assistindo a esse vídeo para deixar aquele like lindo para ajudar aqui no canal vou utilizar também um lacre de latinha de refrigerante passei cola e vou colar atrás do palito aqui ficará para pendurar em seguida passa e cola nos quatro cantos do palito e vou colar a tampa da garrafa colei cinco centímetros de fita de cetim atrás de uma outra tampinha e vou pendurá-la atrás dos palitos dessa forma a cola que eu utilizei também foi cola de silicone e olha só que lindo que ficou aqui você pode usar como decoração é só pendurar na parede olha que ideia legal um material que iria para o lixo nós conseguimos reaproveitá-los e aproveitá-los e aí o que você achou dessa ideia você gostou se você gostou deixe o seu like compartilhe essa ideia nas suas redes sociais deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito segue nas redes sociais até o próximo vídeo bye bye